Hoje eu vou conversar com esta maravilhosa cantora gospel, a nossa queridíssima Samila Lustosa que tem essa voz maravilhosa em vários momentos, em vários lugares, mas sempre trazendo a palavra de Deus em primeiro lugar sempre trazendo a palavra de Deus em primeiro lugar porque através dos louvores muitas pessoas conseguem alcançar essa presença de Deus, a presença do Espírito Santo e eu sei que nesse exato momento tem muita gente feliz, inclusive Deus Tudo bem minha linda? Tudo bem minha querida Seja bem vinda ao nosso programa menina Muito obrigada Fiquei encantada sabendo que a tua voz está em vários lugares Então, muita gente não sabe Muita gente não sabe Eu nem sei se a gente pode falar, você tem que ficar esse encanto Pode falar A Ana Luíza Festas é a voz da nossa cantora Samila Sabia meninos? Pois é, eu estou super feliz de você estar aqui com a gente E vários outros jingles por aí, né? Isso, vários outros trabalhos Eu comecei a fazer jingle desde muito cedo Muito tempo mesmo, trabalhando em estúdios E sempre aproveitando as oportunidades que Deus nos dá, né? Para trabalhar, colocar a nossa voz aonde nos cabe, né? Quem chegou primeiro na tua vida para usar a tua voz? Ou você já cantava e aí Deus entrou na tua vida e te colocou para louvar? Deus entrou na minha vida desde muito cedo Fui criada por uma avó Eu sempre gosto de falar dela, que ela é minha inspiração Como é a mãe dela? Criada por Natália Lustosa de Carvalho Eu tenho 96 anos Ela me criou Me apresentou a Cristo na Igreja Batista Quando eu ainda era criança Lá do Renascença Um abraço e um beijo aos pastores da Igreja Batista e BR Me apresentou a Cristo E desde então, eu sempre gostei de cantar Eu terminava o culto, ia para casa e continuava o culto em casa Louvando a Deus juntamente com ela E isso foi crescendo dentro de mim Dentro de mim, até Deus falar comigo e dizer que esse era o meu propósito Eita, que bênção, né? Que história linda E essa gratidão é que é mais gostoso da gente ouvir É você ser grata à sua avó por ter te dado a oportunidade de conhecer Deus dessa forma, né? É o legado que ela deixou É o legado, um amor gigantesco, né? E que faz muito bem a vida de várias pessoas Vocês não têm ideia como é bom a gente poder ser transformado com a presença de Deus Porque Deus, Ele transforma tudo na tua vida e para melhor Pode ter certeza É verdade Sem Ele, nada a gente pode fazer Verdade Com Ele, tudo E você tem um repertório maravilhoso E você hoje veio cantar e louvar pra gente, né? Sim, eu tenho uma canção Que essa canção faz parte do meu EP É o chamado Ao Amanhecer Que fala justamente a história de quando nós É uma canção minha, composição minha Olha que legal Fala justamente de quando a gente está passando por um tempo difícil Com um tempo de dores A noite, ela pode ser escura A noite pode ser difícil Mas a alegria vem o amanhecer E o dia ou a noite é uma questão de tempo É uma questão de fé É uma questão de esperança Vamos ouvir então? Vamos cantar Fica à vontade De madrugada Joelho no chão A alma chora Sobe a adoração Sinto o teu toque O teu mover Nesse lugar Quantas noites Quantas noites Enxugará? Enxugará toda lágrima Enxugará toda lágrima E alegria Surgirá o amanhecer Tu virás Pra limpar as feridas Me levantarás Enxugará toda lágrima E alegria E alegria E alegria surgirá Ao amanhecer Ao amanhecer Talvez você tenha dormido com tristeza Mas é dia de acordar com alegria Quantas noites Quantas noites Quantas noites tenho que passar E o travesseiro molhar Vou acreditar Que um dia novo chegará Tu virás Pra limpar as feridas Me levantarás Enxugará toda lágrima E a alegria surgirá ao amanhecer Tu o virás Pra limpar as feridas me levantarás Enxugará toda lágrima E a alegria surgirá ao amanhecer Aleluia 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 Tu és Deus Aleluia 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 Tu és Deus Tu o virás Pra limpar as feridas me levantarás Enxugará toda lágrima E a alegria surgirá ao amanhecer Ao amanhecer Ao amanhecer Ao amanhecer Ao amanhecer Glória a Deus Glória a Deus Agarrei no sono Dormi Quando eu dormi Acordei com essa canção Deus disse escreve Porque ela será pra um tempo E aí eu escrevi Essa canção tem falado a muitos corações Quem não passa por momentos de dificuldade Todo mundo Todo mundo Todo mundo E quem chora no travesseiro Chora no lugar Tem que chorar pra alguém E chorar pro Espírito Santo Chorar pra Deus Ele é que vem Nos resgata Ele que tira a nossa dor A nossa angústia Ele transforma O nosso choro em riso Vai amanhecer pra você Ai que coisa linda Daqui a pouco Nós vamos ouvir mais Já já você vai me dizer Como é que as pessoas fazem Pra curtir sua música Tem mais músicas aí Tem Daqui a pouquinho E olha gente Que gostoso a gente estar aqui Com a nossa querida Samila Pra gente poder falar Pra você que está assistindo O nosso programa Que você também pode vir cantar Aqui no programa As pessoas que quiserem Conferir os seus sucessos Como é que elas fazem? Bom Acessar as redes sociais Nós temos o Instagram Samila.oficial Tem também o Facebook Eu acho que tem mais Essas duas redes E também tem As plataformas digitais Nós temos também A nossa gravadora Produtora musical Que é a Single 1 Meu esposo Que está sempre me acompanhando Maravilha O Jade Single 1 E quem quiser gravar Quem quiser fazer trabalhos Com a música gospel Pode nos procurar Você pode ligar Pra gente aqui Porque a gente Tem um desejo De estar abençoando você Com um jingle Ou um reels No Instagram Abençoando no sentido De te dar o auxílio Pra que você possa gravar Da maneira adequada Nós temos todos Um preparo Pra essa galera Que está começando Pra quem também Já tem material E deseja gravar Nós estamos na ativa E quero convidar você A fazer Colocar o seu talento Em prática Muito bom E a gente agora Vai te ouvir Maravilhosamente bem Quem quiser te seguir agora É o Instagram Samila.oficial Muito bom Vamos de música Bora louvar mais um pouco Tudo se fez novo Quando te encontrei O meu lado escuro Não brilhava a luz Ficou tudo novo Tudo se desfez As coisas velhas Se passarão A cada dia Tua voz me guia Sou exclusivamente teu Tua presença Que fortalece em mim Em mim Vem mudar meu ser Quero receber E te entregar O meu louvor O meu louvor Tudo se desfez Tudo se fez novo Quando te encontrei Abriu as janelas Do meu coração Ficou tudo novo Tudo em mim se fez As coisas velhas As coisas velhas Se passarão Tudo se fez novo Quando te encontrei O meu lado escuro Não brilhava a luz E com tudo novo Tudo em mim se desfez As coisas velhas Se passarão A cada dia Tua voz me guia Sou exclusivamente teu Tua presença Tua presença Que fortalece em mim Em mim Vem mudar meu ser Quero receber E te entregar O meu louvor O meu louvor Te entregar O meu louvor O meu louvor O meu louvor Maravilha, menina, que coisa boa!